Tá procurando um rolê cultural pra fazer entre os dias 17 e 20 de fevereiro? Tava, porque agora você tem um encontro marcado com o Refestalha. Esse festivalzão lindo acontece em nove unidades do Sesc São Paulo com uma programação recheada de música, teatro, dança, intervenções e muito mais. Tudo pensado para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Entre os destaques estão os shows inéditos de Rincón Sapiência com Rapadura no Sesc Campo Limpo e no Sesc Bom Retiro. Ava Rocha comemorando 10 anos de carreiro no Sesc Belenzinho com o lançamento do single Papais Panacas e participações de Yara Renó e Saskia. E o queridíssimo Tom Zé toma conta do centro de São Paulo com o show Bullying Vazão na Bula da Fossa que ele faz em duas apresentações no Sesc 24 de maio. Também no centro, a rapper Catumirim lança seu primeiro álbum, Revolta, lá no Sesc Bom Retiro. E aí, curtiu? Então bora aproveitar essas atividades no Sesc que eu tô encerrando esse vídeo aqui e vou correndo ver um desses shows. Até mais!